Fala aí galera, beleza, voltamos aqui com o Detonador GTA 3 depois de muito tempo, tô com semana de prova, tô com semana de prática acadêmica, tá foda, mas agora eu já vou pegar minhas férias e encher esse posto de porrada. Pega essa merda desse... Eu não sei que carro que é isso. Ali diz Dodge Arias, não conheço Dodge Arias, parece um Uno Mille com uma caçambinha. Bom, agora nós vamos na missão do Salvatore, lá em cima, lá na missão do Salvatore, e essa missão é um pouco complicada galera, envolve polícia, envolve perseguição não, mas fuga de carro, o que é uma coisa muito chata, e é com uma limusine, ou seja, pior ainda, é bem, bem empenhosa essa missão, bem fodida mesmo. E não tem muito o que a gente tentar fazer, eu precisava de um colete, eu esqueci onde tem o colete. Eu esqueci onde tem o colete, que merda, eu não lembro, não, não, eu tô pensando onde tem a... Ah, cara, não é, não, eu esqueci, vamos sem mesmo, vamos na louca, vamos na loucona, vamos parar aqui, estica de cima, dá uma olhada. Me and the fellas need to talk business, so you're gonna look after my girl for the evening. Hey, Maria, move your butt. The umbrella does this every time. And here she is, the one and only Queen of Sheba. What were you doing up there? Whatever it was, I bet it cost me money. Well, you don't think I hang around here for the conversation, do you? Get in the car, and keep your big mouth shut. Take the limo, but bring it back in one piece, you hear me? And watch her, she can be troubled. Yeah, 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 I'm sure you knew Lapdog has everything covered, and isn't he big and strong? Hey, fighter, let's go visit Chigo and get some party treats. He's at the real station at the Chinatown Waterfront, I think. E isso ae, e isso ae, carai, vamos lá, pegamos a limousine, pegamos a vagabunda, e agora temos que ir para a festa. Primeiro ae, 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 ou seja, eles prever quando a gente está vindo e não é bom vocês deixarem eles danificar muito o carro que a gente vai precisar do carro meio que inteiro então tome muito cuidado a gente vai dar a volta aqui vai parar nessa marca aqui com o carro mesmo, a moça vai lá, vai comprar os negócios e vai voltar olha como a dublagem é horrível muito ruim mesmo, o sotaque muito forçado do cara ok, agora a gente vai lá para a parte industrial da cidade lá numa armazenha, acho que a gente já foi uma vez para matar uns malucos que iam entrar numa van, lembra? uma bomba? é caralho lá mesmo qual que é a pior parte dessa missão? eu acho que é aqui porque o que vai acontecer? vai vir uma uma investigação da polícia e claro que vai da bosta, é claro vai da merda então a gente para aqui eu costumo não enfrentar a polícia mas se dá bosta a gente tem que enfrentar certo? eu gosto de deixar o carro aqui bem perto, não incomoda ninguém é uma rota de fuga se a casa der merda a gente tem que sair e já pegar aqui a AK ou então essa dozeira é que a gente espera que vocês tenham mais munição que eu e espero que não dê bosta né ah, estou muito longe tá, agora eu estou perto né deixa eu ver se consigo deixar ó, pronto todas as unidades por que que falam todas as unidades? acho que é 4 e 5 todas as unidades quer dizer tipo todos os policiais dessa divisão 4 e 5 é uma busca da polícia ótimo, nossa perfeito agora o pessoal vai começar a sair tá vendo que o pessoal tá saindo né e a Maria vai sair quando ela sair deixa ela entrar no carro e vaza e vaza se por acaso der alguma bosta tipo a polícia prender todo mundo ali dentro tem hora que os cara mata todos os dois segurança e não deixa ninguém sair começa a matar geral se por acaso der essa bosta aí fodeu aí vocês vão ter que sair vão ter que matar todo mundo que tiver ali na porta esperar a Maria sair entrar no carro e daí sair vazado qual que é o problema de sair vazado? limousine ela é muito lenta muito desajeitada o carro da polícia é mais rápido o carro da polícia vai bater em vocês então tenha em mente que vocês estão fudidos vamos pegar aqui essa rua aqui ó porque daí a gente a pega em bicado e já sai lá na estradinha do salvatore só que claro a limousine não é nada boa tem um torque ridículo ela vai ah merda não fila da bosta cara era pra ela bater no murinho aí aí beleza beleza aí beleza beleza a gente pegou a estrada de chama a polícia entra na propriedade do cara e agora é só guardar aqui na na garagem dele guardou aqui já era a missão transporte maroto hein é isso aí meu chapa resolvido nosso problema não é? e ainda explodiu o carro da polícia e ainda explodiu o carro da polícia pra mostrar quem é que manda ok vamos então salvar agora e espero que vocês tenham partido mais esse vídeo do detonado do GTA 3 galera galera e duas coisinhas eu esqueci de falar esqueci de falar eu ia falar no começo do vídeo esqueci bem duas coisinhas primeiro eu tô afim de fazer uma gameplay diferente tô fazendo o detonado do metal gear tô fazendo o GTA 3 aqui mas são games que eu já conheço sabe então fica meio meio monótono o vídeo normal é eu quero saber o que que eu tô fazendo primeiro eu quero saber o que eu tô fazendo eu tava tentando entrar ali achando que ali que era o o save game tô meio louco enfim primeiro o que que eu quero de vocês eu quero dicas sugestões de gameplay e em segundo lugar o que eu ia falar agora eu tenho Snapchat eu não sei usar esse negócio ainda eu fico meio travado ali mas é eu já tenho aparece aqui na descrição do meu vídeo é modsYT quem quiser segue lá eu não garanto que eu vou usar tanto assim mas alguma merda ou outra eu posso tá lá as vezes eu acho uma bosta de cachorro engraçadinha no chão eu tiro uma foto e mando pra lá beleza galera é espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo do detonado do GTA 3 eu vou dar um tirão em alguém esqueci que não vara o tiro nesse jogo né ó não dá pra arrancar a cabeça do cara por aqui pensar que no mesmo console tem um jogo que pode né que é o Sandris tipo louco a tecnologia evoluindo o que que você quer o caralho import export garage portland arbor temos pedidos para vários veículos cheque nossa lista de encomenda beleza agora abilitamos a lista de import export que eu acho que tem até no GTA 5 esse negócio né até no GTA 5 tem essa merda a do GTA 6 era mais legal tinha que usar o guindaste enfim agora sim galera falou fui e até o próximo vídeo fui tchau